Olá, 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 meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem a ver esse vídeo aqui. Como vocês estão, eu estou bem, na graça de Deus. Espero muito que vocês também estejam bem, na graça do mesmo. É assim, para você que é novo, seja bem-vindo. Para você que já é inscrito meu, muito obrigada. Kanimamo, Maitabaça e minha língua local. É o seguinte, para você que ainda não me segue na minha rede social, nas minhas redes sociais que é Instagram e Facebook, já estou a deixar aqui na telinha, para você passar a fazer parte das minhas redes sociais também. Pessoal, é o seguinte, eu hoje quero desejar boa viagem ao Juma Ibrahimo, porque Juma Ibrahimo agora já se encontra viajando para a cidade de Nakala, onde está sua família. Então, eu quero desejar a ele uma boa viagem. Dizer que foi muito bom ter conhecido a ele e ter gravado também com ele, eu conheci um Juma Ibrahimo do outro lado da telinha. Não sei se vocês estão a perceber, eu conheci Juma Ibrahimo do outro lado da telinha. Quer dizer que Juma Ibrahimo é alguém muito, muito, muito humilde, simpático, acolhedor e, por cima de tudo, alguém com muito, muito, muito talento. Alguém, eu já disse muito humilde. Então, passo a repetir, muito humilde, que tem uma energia positiva, que a energia cativa-me. A energia de Juma Ibrahimo cativa-me muito. Então, foi muito bom conhecer a Juma Ibrahimo. Não só, foi muito bom também conhecer Juma Ibrahimo. Por quê? Porque através de Juma Ibrahimo, eu fiquei a conhecer alguns youtubers que eu não conhecia. Eu não conhecia cada testemunho, que no caso de Oi Johnson, o Edson, Angelo Lisboa, que eu não conhecia, passei a conhecer através de Juma Ibrahimo. E são pessoas muito simpáticas, pessoas muito, muito, muito maravilhosas, humildes demais também. E agora é isso. Estamos até a pensar em fazer uma associação de youtubers cá no Shimon, porque já somos muitos. Mas é isso, família. Quero desejar a Juma Ibrahimo boa viagem, que volte sempre na cidade de Shimon e que nós estaremos de braços abertos para te receber. Se for, já vim de novo. Estaremos de braços abertos para te receber. Dizer que foi muito bom ter conhecido esse teu outro lado da telinha. E é isso. Esse pessoal ali, eu li nos comentários aqui, ali no vídeo anterior, que dizia que mulher de Juma Ibrahimo queria ciúmes, mulher de Juma Ibrahimo, não sei o quê. Wait, 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 wait. É assim, nós somos profissionais. Pessoal, nós somos profissionais. Nunca é demais fazer amizades. Nunca é demais conhecer pessoas das outras províncias, das outras cidades, fazer amizade. Nosso lado profissional, nosso lado amigável, não tem a ver com o que vocês estão a pensar ou o que vocês têm na cabeça, do que pode se passar. Não, 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 não tem a ver. Para começar, Juma Ibrahimo é alguém bem casado e bem casado. E ele ama, 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 ama a esposa dele. Eu também sou bem casada, mãe de duas meninas, duas meninas. Então, também gosto muito do meu esposo, amo meu esposo. Então, é mesmo profissionalismo e amizade que eu tenho por Juma. Tenho um carinho imenso por Juma Ibrahimo, que não é de hoje. E não é dele vir para aqui, para um dos vídeos. Não, não, não. Desculpa, não é dele vir para aqui, que eu tenho esse carinho por ele. Vocês vão poder dizer que... Ah, Nathalie está dizendo que tem um carinho com Juma Ibrahimo, porque gravou com Juma Ibrahimo. Porque ele veio para cá, para a cidade de Shimon e para a cidade dela. Então, ela está dizendo agora que tem um carinho por Juma Ibrahimo. Não, eu já sigo Juma Ibrahimo há bastante tempo. Bem tempinho que ele começou a gravar, quando ele era ainda humilde. Então, eu já sigo ele há bastante tempo. Minha admiração por Juma Ibrahimo não é de hoje. Minha admiração por Juma Ibrahimo já faz... Já passa tempo, já vem de lá, lá, lá de tempo. Então, é isso. Eu tenho uma imensa admiração por Juma Ibrahimo. Por isso que até eu já disse naquele vídeo anterior, Que eu realizei o meu sonho de conhecer o maior youtuber de Moçambique. Para mim, Juma Ibrahimo é o maior youtuber de Moçambique. Então, eu realizei o meu sonho de conhecer o Juma Ibrahimo. Estou muito, 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 muito feliz por isso. Estou muito, 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 muito feliz por ter conhecido o Juma Ibrahimo. Por ter realizado o meu sonho de gravar com ele. Então, eu até quando fui ao encontro dele, eu disse, Deus, muito obrigada por estar a realizar o meu sonho. Muito obrigada. Então, eu disse, meu Deus, obrigada por realizar esse sonho. Por estar a conceder essa chance para mim de estar com o Juma Ibrahimo. Então, pessoal, é assim, se você já gosta desse estilo de vídeo, vídeos de rotina, É só assistir todos os vídeos do canal, que estará a me ajudar bastante no crescimento do canal. Vai para lá, assiste todos os vídeos do início até o final do vídeo, que estará a me ajudar bastante. Eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E se gostou desse vídeo, não se esqueça, não se esqueça, coloca aquele like, ative o sininho das notificações E me siga no Instagram, que eu já deixei aqui na telinha, meu Instagram. Então, me siga também lá no Instagram. Então, meu beijinho do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.